Olá, eu sou a Natália Freires, assistente social na Santa Marcelina Cultura, e esse é mais um quadro do Conversas, realizado pela equipe de serviço social da Santa Marcelina Cultura. No quadro de hoje, nós temos aqui uma convidada que vem conversar com a gente, e o tema é a importância da música na infância. Nossa convidada é a Mariana Seres. Mari, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conversando com a gente, dialogando sobre esse tema, e eu gostaria que você se apresentasse, fala um pouquinho pra gente sobre você. Oi, Natália, obrigada. Bom, eu sou Mariana, sou licenciada em Música, sou professora de Iniciação Musical do Programa Curie Santa da Santa Marcelina, já há dois anos. Trabalho nos Escolas Navegantes, Campo Limpo e Drúcleo, e, além do Curie, também trabalho num projeto de extensão da USP, chamado Sabiá Laranjeira, que realizações educativas em escolas públicas, concertos didáticos, opções de musicalização, entre outros. E eu também sou professora de Piano. Que legal, Mari. Obrigada por ter trazido aí um pouquinho pra gente do teu currículo, né, de quem você é. É bom, Mari, pra gente começar essa conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre qual a importância da música na infância, e a importância de estudar música na infância, né, principalmente nesse momento que nós estamos em isolamento social. Ok. Bom, primeiro eu queria falar que a música, ela já está presente na infância, assim como nas nossas vidas, né, porque ela é uma expressão artística que ela está presente em todas as culturas, ela acontece em diversas situações de convívio social, então, por exemplo, em festas, em ritos religiosos, manifestações políticas. Nessas situações, a criança também está presente, então ela está sempre ouvindo. E ao ouvir, ela imita, né, ela tenta imitar, e ela faz isso de uma forma criativa, brincando. Isso a gente pode constatar se a gente pensar, por exemplo, na cultura da infância, que é um conjunto de brincadeiras que geralmente envolvem música, né, e que são tradicionais da infância, né, e elas são passadas de geração em geração, e o interessante é que elas são criadas pelas próprias crianças, né, Então, nessas brincadeiras, a música, ela aparece acompanhada de gestos, acompanhada de jogos, de movimentações específicas. Só, por exemplo, a gente, que a gente lembra da nossa infância até, né, como, por exemplo, corcutia, saladinha, serra, serra, serrador. É um repertório imenso, que varia muito, de lugar para lugar, de região para região, e o interessante é que nessas músicas a gente consegue encontrar vários gêneros musicais da cultura brasileira. Então, por exemplo, samba, baião, chote, a gente encontra brincadeiras infantis que se enquadram nesses gêneros, né. Então, e outra coisa também interessante é que, por exemplo, você nasceu em São Paulo, aí você aprendeu uma música, uma brincadeira na sua infância, que você se lembra, e daí você conhece alguém de outro estado do Brasil que também conhece aquela música, só que ela tem algumas variações. Geralmente essas variações, elas têm a ver com a cultura local, né, com a cultura daquela comunidade que ela está inserida. Então, isso mostra como a criança é sensível, né, a essas manifestações culturais do local onde ela está inserida, da comunidade onde ela está inserida. E daí o que acontece, né, todo esse processo, ele é muito natural para o desenvolvimento humano, né, a gente brinca para se desenvolver, então, para correr, para desenvolver várias habilidades. E a própria criatividade também é uma característica do ser humano, não só da criança, né, do ser humano. Só que o que acontece, quando a gente vai entrando na vida adulta, a gente para de diminuir a quantidade de espaços que a gente tem para expressar essa criatividade, né, e essa musicalidade natural, né. E se a gente pensar até nas gerações anteriores, né, a rua foi um espaço de desenvolvimento dessas habilidades. Se a gente pensar nas gerações anteriores, a própria rua foi um espaço de manifestação dessas criatividades, dessas musicalidades através das brincadeiras, da socialização, né. E hoje em dia, a gente perdeu um pouco esses espaços, as crianças perderam um pouco esses espaços. Então, é importante que a escola, que os aparelhos culturais, eles ofereçam essa possibilidade para elas, delas desenvolverem essas habilidades musicais, que é importante para o próprio desenvolvimento delas. Porque se a gente pensar em fazer musical, ele envolve, por exemplo, a coordenação motora, a concentração, ele estimula a socialização, então são várias coisas que são muito importantes para a gente. Uma outra característica da música e da arte em geral, é que ela mexe muito com os nossos sentimentos, né. Eu acho que isso fica, todo mundo consegue identificar, é bem claro. Então, é como se ela conseguisse nos transportar, de certa forma, para um outro lugar dentro da nossa cabeça, né. E isso é importante, porque ajuda a gente a processar sentimentos densos. Então, nesse momento que a gente está vivendo, de muita tensão, de crise, a música e a arte em geral, ela pode proporcionar para a gente um certo alívio, né, uma força para passar por esse momento. Mari, obrigado, viu, por essa sua colocação. Quando você começou a falar sobre a questão da cultura na infância, eu lembrei muito também da minha infância, dessas brincadeiras, desses espaços que a gente explora, né, a rua, quanta gente pôde explorar o espaço da rua, das escolas e tantos outros, né, que infelizmente, no momento, por conta do isolamento, nós não conseguimos, então a gente fica no espaço domiciliar mesmo, né, a gente fica para explorar o espaço em casa, e aí fica a dica, né, para os responsáveis de utilizar esse espaço de casa com essas cantigas musicais, que, como você falou, é muito importante todo o estudo da música para que as crianças possam se desenvolver melhor, se conhecer, processar os seus sentimentos, né, e tudo o que tem acontecido agora. Mari, você poderia falar para a gente também como incentivar as crianças a gostarem de música, a estudarem música, né, como que as famílias podem fazer isso, dar esse incentivo, como que isso pode ser feito, né? Então, esse incentivo, ele é um pouco relativo, né, porque é bom a gente lembrar que as pessoas têm gostos diferentes, né, elas têm formas de aprender também um pouco diferentes. Então, assim, a criança, ela precisa ser sempre muito respeitada, eu só queria lembrar isso, né, porque às vezes a gente cria expectativas no outro a partir da nossa visão de mundo. Então, é sempre bom a gente ouvir a criança, né. Mas, assim, dito isso, é bom a gente lembrar também que a gente só gosta do que a gente conhece, né, e mais do que conhecer, se a gente tiver uma vivência prazerosa, uma vivência acolhedora com aquele fazer, com aquele objeto, a gente tende a se interessar mais, né. Então, no caso da música, como é que a gente conhece música? Ouvindo, né. Então, tudo começa pela escuta. Tudo começa pela escuta. Que, inclusive, ela é uma habilidade que ela envolve todo o fazer musical. Ela é importantíssima pro músico e ela vai acompanhar ele por toda a sua vida, né. Ele vai se interessar pela música ouvindo e, conforme ele vai estudando, ele vai aprimorando a sua percepção. Ele vai treinando a sua percepção auditiva e isso vai fazer dele um músico melhor. É uma das coisas que vai fazer dele um músico melhor. Então, assim, a dica que eu daria pros responsáveis é que eu acho que talvez seja a coisa mais acessível a se fazer nesse momento, foi exatamente o que você disse. Ensinar pras crianças, por exemplo, as brincadeiras que a gente brinco na infância é uma coisa muito legal, né. Inclusive, ensinar e brincar com ela, né. Inclusive, incentivar ela também a perguntar pra outras pessoas da família, outras pessoas da comunidade, principalmente as pessoas mais velhas, né. Às vezes, pros avós, né. Isso é bem legal pra ampliar esse repertório dela e, com certeza, ter ali uma vivência acolhedora, prazerosa, tranquila, né, com a música. Além disso, pra uma parcela da população, hoje em dia, a gente tem também o recurso da tecnologia, né. Então, assim, pela internet, a gente consegue ouvir músicas do mundo inteiro. Então, pra quem tiver essa possibilidade, é interessante também, de repente, pesquisar músicas de outros países, de outras regiões, de outras épocas. E não só músicas, né, mas também brincadeiras, danças, festas tradicionais. Com certeza vocês vão achar coisas muito interessantes e vai ser muito divertida essa busca, né. Agora, pra quem... Isso tudo eu tô falando, eu tô pensando nos mais novos, né. Se a gente pensar nas crianças um pouco mais velhas, né, que já estão tendo a prática do instrumento, que já estão estudando com algum instrumento e que estão tendo acesso, né, que estão podendo praticá-lo durante esse período, acho que uma boa forma de apoiar é ouvindo, né, perguntando, se dispondo a conversar, né. Esse é o incentivo que eu acho que é o mais adequado, né. Um incentivo no sentido de apoiar, né, o interesse que parte da criança, que parte do adolescente. Mari, muito legal quando você fala dessa questão do respeito, né, da gente, como adulto, poder respeitar a criança, né, aquilo que ela gosta de ouvir, o que ela não gosta, o instrumento que ela se interessa, o instrumento que ela não se interessa, e poder incentivar diante disso, né, sabendo que a criança ali vai ter sua personalidade, tem os seus gostos, tem as suas escolhas. Eu tava pensando também nessa parte da cultura familiar, né, que acho que uma forma de incentivar uma criança a gostar de música, é mostrar as músicas que foram importantes, né, na história da família. Olha, essa música aqui tocou no casamento tal, no aniversário tal, na festa tal, né, em eventos familiares que são importantes pra aquela família, e a criança já vai aprendendo ali em toda aquela questão cultural, né, e fiquei pensando também que nesse momento que a gente precisa ficar em casa, que tá mais próximo, é até uma aproximação maior, né, pra família, pra se conhecer, pra, já introduzindo a criança na cultura daquela família, e acho que o que você falou também das crianças que já estão introduzidas em algum instrumento, né, esse incentivo como faz agora? Porque antes a gente tinha um espaço que poderia tá indo, tá fazendo esse instrumento, agora ou é online, né, tá sendo tudo dentro de casa, então, acho que é isso que você falou, né, os responsáveis procurar quais são esses materiais, acompanhar se estão tendo aulas, e incentivar também, né, de não desista, né, apesar de tudo isso que a gente tá passando, lembra dos seus sonhos, né, tenha esperança, lembra do que você quer conquistar, porque muitas pessoas que estão ali, crianças que estão ali, introduzidas na música, elas querem ser musicistas ou músicos, né, outras não, às vezes vai ser só um hobby, mas mesmo assim incentivar, porque tem toda essa questão do desenvolvimento, né, Mari, que você trouxe, que existe pra infância, algo que é muito importante. Mari, seria importante também a gente, você poder trazer com a gente, discutir, se existe alguma diferença entre música e musicalização, né, porque às vezes fala, ah, musicalização infantil, música, tem uma diferença, como que isso funciona, explica pra gente um pouquinho. tá certo. Então, a música, ela é a expressão artística em si, né, que se utiliza dos sons, dos silêncios, pra, digamos assim, se comunicar, passar o seu recado, né, sensibilizar. Já a musicalização, ela seria uma iniciação a esse universo da música e do fazer musical, certo? Então, ela seria, o ideal, né, seria que ela fosse o início do estudo da música. Por quê? O ensino de instrumento mesmo, a prática do instrumento, ou mesmo as aulas de teoria, eles são um pouco mais técnicos, né, um pouco mais técnicos e geralmente tem um caráter mais profissionalizante, você tá ali numa formação mesmo visando a profissionalização, ou, enfim, o domínio daquelas habilidades relacionadas àquela prática do instrumento específico. Já na audio-musicalização, não, ela é um pouco mais livre, né, os estudantes, eles têm um contato mais livre com a música. E esse contato, ele se dá por meio de jogos, por meio do estímulo da percepção, de vários aspectos sonoros, a experimentação também, seja de experimentação de instrumentos, experimentação da voz, ou do próprio corpo, né, porque a gente consegue fazer música com o próprio corpo através da percussão corporal, por exemplo, das palmas. Então, seria esse contato mais livre, também para ter conhecimento de uma diversidade maior de instrumentos que existem, de repertórios, né, de gêneros musicais, de culturas. Então, ela ser introduzida a esse universo, né. já, por outro lado, o ensino de instrumento de teoria, como eu estava falando antes, ele é um estudo mais técnico, e por isso, ele tende a ser mais solitário, né, ele tende a exigir uma prática mais disciplinada, mais solitária. e para uma criança, especificamente, começar por aí, pode ser um pouco cansativo, pode dar uma desanimada, porque ela quer tocar, né, ela quer fazer música. E daí, ela vai pegar lá o instrumento, e, ah, não, mas a sua mão tem que ficar assim, sabe. Então, se ela tiver a oportunidade de fazer a aula de musicalização antes, musicalização é uma iniciação musical, né, às vezes você recebe esse nome também. Ela vai ter a oportunidade de ter um primeiro contato com a música, mais lúdico, né, uma vivência prazerosa, como a gente estava falando lá no início, na primeira pergunta. Ela vai ter essa possibilidade de ter uma vivência mais prazerosa, de, onde ela vai socializar com outras crianças, né, da idade dela, e isso serve pros adultos também, né, a musicalização também é importante pros adultos. Como a gente conversou, né, na idade adulta é mais difícil achar esse espaço, esse tempo, pra poder se expressar artisticamente. A partir dessa iniciação, esse universo que a criança tem a partir de uma aula de musicalização, ela, ela, conhecendo, ela pode ter uma possibilidade de escolha mais acertada, né, porque é aquela coisa do interesse que a gente estava falando. Ao conhecer, ela vai, ela pode se interessar por algo ali, por exemplo, ela pode ouvir o som de uma flauta, experimentar tocar uma flauta, e se encantar por aquilo, e falar, não, eu quero estudar flauta, eu gostei, eu gosto do som. E daí, esse interesse partido dela, aquela disciplina, aquela dedicação mais solitária, pra aula, pro estudo do instrumento, pra aula do instrumento, ela vai vir mais, com mais facilidade, né, vai ser uma coisa imposta, vai ser uma coisa que parte da criança. E, além disso, a realização, a chance dela se sentir realizada, com a escolha dela, é muito maior, porque ela já vai conhecer, né, é diferente de uma escolha, quando você vê na previsão, ah, eu quero fazer isso. Agora, quando você tem a oportunidade de tocar o instrumento, de conhecer, de ter um contato mais próximo, essa escolha tende a ser muito mais acertada, né. Mari, pela sua fala, então, a gente entende que existe essa diferença, mas que também é uma diferença que se complementa, né, então, se a criança tem essa musicalização, se ela tem essa iniciação na música, a gente acredita que ela vai continuar, ter mais interesse pela questão musical, né, porque ela foi ali, ela conheceu pelo lúdico, né, conheceu por toda aquela, pela questão lúdica, e acho que é muito importante também um recado para nós, que somos adultos, porque muitas vezes, a criança está na iniciação, a criança está na musicalização infantil, e a gente acha que não, não é interessante, é deveria ir para o instrumento, mas é importante lembrarmos da importância que é o brincar na infância, que é o conhecer, então, a música vai estar dentro disso, né, Mari, dessa questão lúdica, da questão do brincar, das danças, também vai contar com desenvolvimento, né, a gente percebe muito, dentro da Santa Marcelina Cultura, com as iniciações, né, que acontecem, o quanto as crianças, elas têm uma desenvoltura melhor quando elas passam pela iniciação, né, o quanto, até a questão de corpo, de posicionamento, quando pega o instrumento, a questão da respiração, que são coisas que, de forma lúdica, são tratadas na infância, nas primeiras infâncias, para depois, quando ela iniciar em algum instrumento da escolha dela, né, ela já está ali mais preparada, né, tem aquilo que você falou, né, Mari, foi ela que escolheu, então, ela tem um desejo maior, e também não tem toda aquela cobrança, aquela questão de nós estarmos, é, colocando ali a nossa expectativa na criança, do que ela tem que fazer, mas ela ir desenvolvendo isso por si só, né. Bom, Mari, a gente então encerra por aqui, é, esse momento de conversa, que foi um momento muito gostoso também, muito obrigada por todas as considerações que você trouxe, eu queria saber se você quer falar alguma coisa que esteja aí além dessas perguntas que a gente trocou, quer dar um recadinho, é, para as crianças, para os responsáveis, deixar um incentivo, você quer falar alguma coisa? Bom, Nath, eu acho que você já me cumprimentou super bem as coisas que eu tinha comentado, você foi cumprimentando justamente com as coisas que eu penso também, eu acho que o meu recado é de ter paciência, né, ter muita esperança, e da gente procurar ficar junto, né, como você falou, da questão das famílias, né, procurar ter uma atenção e um acolhimento nesse momento, e ter consciência de que está todo mundo enfrentando essa situação da maneira como pode, né. Então, acho que é muito importante ter essa, essa, essa solidariedade, né, com quem está perto da gente. Acho que é isso. Obrigada. Mari, nós que agradecemos por você estar aqui, e é isso que a Mari falou, né, tudo isso que a Mari disse, eu transfiro um pouco para as crianças, então vamos ter paciência com as crianças, vamos brincar, né, vamos ouvir música, vamos explorar, vamos incentivá-las, e é isso. Esse foi mais um quadro da Santa Marcelina Cultura, do Conversas, a equipe de serviço social agradece por você ter ficado aqui com a gente, assistindo, e eu desejo que todos fiquem bem, fiquem seguros, e é isso. Muito obrigada. 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 Obrigada.